Era uma chuva de verão Em que nada chovia e nada Mas o vento soprava levando cada doce momento Da chuva que passava Cai a chuva no meu corpo quente Hoje estou carente, como podem ver Coração, é hora de pensar E ver o agora com a manhã deixando rolar De repente Vou agir como um adolescente Só quero ver o dia raiar Nessa chuva tão carente Palavras, lamento, eu ter dito Que a chuva da madrugada Faziam passar por mim Será que sonhava acordada Ou será que no chover eu achava que estava molhada Que a chuva da madrugada Faziam passar por mim Será que sonhava acordada Ou será que não chover eu achava que estava molhada Que a chuva da madrugada Que a chuva da madrugada Ou será que não chover eu achava que estava molhada Temo olhada contra a minha história A única estrela Que insiste em brilhar em meio à chuva que cai Sendo essa minha única Sendo essa minha única confidente Pois parece ser capaz de entender Que a chuva da madrugada Que a chuva da madrugada Faziam passar por mim Será que sonhava acordada Ou será que não chover eu achava que estava molhada Que a chuva da madrugada Que a chuva da madrugada Faziam passar por mim Será que sonhava acordada Ou será que não chover eu achava que estava molhada Que a chuva da madrugada fazia passar por mim Será que sonhava contada ou será que no juízo eu achava que estava molhada? Que a chuva da madrugada fazia passar por mim Será que sonhava contada ou será que no juízo eu achava que estava molhada? Era uma chuva de ilusão em que nada chovia e nada Mas o vento soprava levando cada doce momento da chuva que passava